Papai, eu vou pular! Desce já daí, bebê aranha! Papai, se eu descer eu vou cair! Eu vou pular daqui, calma! Não, desce daí antes que você se machuca! Eu avisei pra você, seu pirraio! Não era pra você ter pulado lá de cima! Papai, eu machuquei minha tíbia! Papai, minha tíbia tá toda machucada! Filho, olha só! Você tem que tomar mais cuidado ao saltar de lugares muito altos! Porque hoje nós estamos de férias na praia! Ai! Moço! Meu papai não cuida direito de mim! E eu tô mancando, moço! Por favor, acaba com ele, moço! Eu não vou acabar com uma aranha! Ele é incrível! Meu pai é incrível! Que isso, cara! Muito obrigado por ser meu fã! Mas, filho, você tem que parar de ser esse vacilão! E agora a gente vai apostar uma corrida de quadriciclos! Olha que incrível! Toma! Olha só, gente! Aqui nós temos dois quadriciclos! Um laranja e um cinza! Qual você prefere? Eu quero o branco! Legal! E eu vou querer o laranja! E a gente vai apostar uma corrida até o fim da praia! E quem vencer ganha um hambúrguer! 3, 2, 3, 2, 1, vai! Você não me alcança, seu bebê! Nossa! Eu molhei meu quadriciclo todo! Ah! O meu tá cheio de areia! Volta aqui, bebê-aranha! Sai da frente! Que levem gente! Pessoal! Nossa! O bebê-aranha é muito veloz! Ele tá quebrando as barracas! Toma! Nossa, você bateu! Tchau! Volta aqui! Eu quero o meu hambúrguer! Nossa, eu quebrei a barraca da galera! Sai daí, meu moço! Arrastão! Arrastão! Desculpa! Arrastão! Yes! Papai! Não! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Eu venci a corrida do arrastão aqui na praia de Copacabana RJ, filho! Sério? Nossa, passa a câmera! Tô brincando, pessoal! Nós, a família aranha, somos muito bondó... Olha o cara vindo falar com você! E aí, cara? A gente só tava... Vai me bater? Então vem pra dentro, vilão! Toma aqui, seu mito da portão! Brinca, brinca, brinca! Mito da portão! Você se ajuda! Dois, dois contra um! Ô baludão! Ô baludão! Vem! Vem pra dentro! Cai dentro! Vem! Toma! Ai! Ninguém faz isso com o meu papai! Toma, baludo! Vai pra dentro! Ajuda, filho! Toma aqui! Bandido! Toma! Yes! Yes! Pessoal, o Homem-Aranha sempre evita brigar quando necessário, mas às vezes a gente tem que se defender, né, filho? Sim, papai! Defesa não é horrível, ok? Agora, filho, que a gente tem os nossos quadricípulos, a gente vai poder fazer manobras indo até o Subway pra comer o nosso hambúrguer de sanduíche! Eu quero um de... Papai, um polícia! Uh! Eu quero um de 30 centímetros, papai! Eu sou criança, mas eu quero comer um bem grande! Ah, dá licença! Vem! Filho, eu também quero um... São de 30 centímetros, ai meu Deus! Eu quero com frango defumado! Nossa, é muito bom! Então vamos indo lá pro Subway fazendo manobras! Sim! Cuidado! Papai, você vai comprar um cookie pra mim? Eu quero um cookie do Subway! Tudo bem, filho, eu compro um cookie, mas lembre-se, fui eu que venci o desafio, hein? Ah, tá bom, cara! Ah, meu filho, a polícia ainda tá atrás de mim! A polícia! Seu polícia! Eu tô muito triste! Eu não consigo uma namoradinha na minha vida! Todo mundo tem namorada, bebê Sônica, o bebê Hulk, e só eu que não tenho! Até meu papai tem namorada e eu não tenho! Eu nunca dei um beijinho na boca de uma galota, no rosto de uma garota! Filho, não acredito que o meu filho morreu! Filho, acorda! Filho, pelo amor de Deus, filhão! Filho, não faz isso com o papai, não faz isso com o papai! Não, meu filho morreu! Filho, tá vivo! Filho! Filho, você tá se fingindo de morto, seu pestinha? O que que tá acontecendo? Ei, fala pra mim! Eu tô fingindo de morto porque só assim você ia vir aqui pra poder me ajudar! Você quer ajuda pra quê? Fala rápido logo que eu tô com pressa! Eu quero arrumar uma namorada, papai! Eu quero arrumar uma namorada, você só ajuda! Tá, pra você arrumar uma namorada, você tem que ser uma pessoa boa, um rapaz estudioso e muito divertido! Só isso! Elas não gostam de caros seus filhos, o que elas gostam é esse daqui, papai! Ai, de cão! Eu vou me jogando aqui, ó! Não, não! Filho! Você vai cair no guinaste! Filho, eu vou cair no chão! Papai, olha quem tá chegando! Ai, meu Deus, eu caí! Papai, 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 papai! Ai, filho, eu tô todo quebrado! As minhas pernas doem muito, filho! As minhas pernas doem muito! Ai, ai, ai! E eu não tô mais! Toma, toma! Papai, você é um bocó! As garotas gostam de caras radicais! Você não pode ser assim! Nós temos que fazer o desafio do guinaste! Assim elas vão nos amar, vamos! Calma aí, filho, me explica! Ai, tá bom, vamos lá! Galera, o que será que é esse tal desafio do guinaste que o bebê-aranha chamou o pai dele pra fazer? Esse menino é muito pirralho! Então já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal pra conferir o vídeo inteiro! Filho, cheguei! Nossa! Olha só, vai ser subido muito alto! A gente tem que ser aqui, ó! Caraca, eu acho que esse aqui é o lugar mais alto do mundo! Filho, o que você tá fazendo? Você pulou aí embaixo! Pera aí! Deixa eu tentar descer! Pera aí! É perigoso, hein? Papai, por isso que as garotas não gostam de você! Você desce por escada, você não faz coisas radicais, papai! Ah, filho! Mas eu não sou um cara radical! Eu sou um cara legal! Tá, o que você quer fazer aqui? Você tem que chegar até o final correndo, correndo! Ah, até o final é fácil! Eu desafio você a correr até o final por cima desse negócio aqui, ó! Porque por aqui é óbvio, né, filho? Então vamos lá! Eu duvido que você vai conseguir esse desafio épico de parkour! E se você cair, você vai... Vai lá, filho, ó! Vai seguindo o papai, ó! Papai já subiu aqui, ó! Agora eu vou virar pra cá e eu vou... Eu vou conseguir! Ah! Ah! Sua vez, filho! Não! Ah, não consegui! Ah, não! Uhul! Filho, consegui chegar até o final e eu tô dando salto radical! Yeah! Uhul! Uhul! Eu só tenho que tomar cuidado pra não desequilibrar aquele com o meu saco aqui nesse... Negócio! Ai, filho! Ai! Ai, filho! Eu me machuquei! Bati com o meu saco no guia-baste! Você nunca mais vai poder ter filhos! Eu vou fazer um filho único só da... Filho! Cuidado! Uhul! Meu mamãe me abandonou! Ai, eu tô aqui sozinha na praia com o meu quadriciclo! Uhul! 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 Oi, filhão! Beleza? Uhul! Não tá beleza? Você não quer brincar comigo? Ah, filho! Mas olha só! Você tem que entender que tem horas que você é muito irritante! Para com isso, filho! Calma! Calma! Isso foi sem querer! Eu não sou irritante, papai! Você que é! Você é muito irritante! Mas vamos fazer o seguinte... Ahn... A gente vai apostar agora uma corrida de quadriciclo na praia! Eu quero empinhar, papai! Eu quero pegar meu quadriciclo! Pega logo o seu quadriciclo e vamos começar! Em 3, 2, 1 e... Vai! Uhul! Tá, 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 tá! Mas olha a frente, tia! Nossa, filho! Você não pode atropelar os banhistas! Por favor, filho! Não faça isso! Isso é muito... Não, 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 não! Filho! Nossa, que coisa fria! Peraí! Você vai me dar uma lição de moral? Uhul! Chegamos! Eu venci! Ai, papai! Meu quadriciclo caiu na água! Filho, é lógico que ele caiu na água! Você não freou no final da corrida, seu burro! Agora vem aqui! O que foi, seu chato? Olha só! Você tem que parar de ser irritante, entendeu? Porque eu já tô ficando nervoso! Me tô com muita raiva! Para com isso! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Eu tô muito nervoso! Eu tô com raiva! Eu tô estressado! Eu tô estressado! Calma, calma, calma! Olha só! Se você tá estressado, chega perto do seu quadriciclo que ele vai... Cantar! Ai, ai, ai! Tá nervoso! Vai pescar! Peraí! Eu acho que é uma boa ideia! Eu vou pescar e eu vou deixar você pra ir sozinho nessa praia! E eu vou piscar lá no fundo do mar com o tubarão, seu trouxa! Pode ir lá no fundo do mar! Aquele tubarão vai te comer inteiro, seu veio chapadinho! O que é que você falou, criança? Toma essa! Vem no sapado! Vem no sapado! É melhor você correr pra não se esconder! Pega aqui! Gente, o filho do Homem-Aranha é maluquete da cabeça! Mas parece que ele vai tentar se desestressar e vai pro fundo do mar pescar! Uhul! Eu tenho meu barco! E finalmente eu vou poder pescar com uma tranquilidade do Senhor Jesus Cristo Sem ter aquela criança irritante no meu ouvido! Uhul! Ele acha que vai pra muito longe aquele maluco, né? Ele acha que vai pra muito longe! Quer saber? Eu vou atrás dele nadando e eu vou pegar todas as iscas e as varas de pesca! Ele nunca vai pescar com tranquilidade porque eu vou sabotar! Vai ter um monte de tubarão em volta do barco porque eu vou jogar isca de tubarão! Legal! Agora sim! Eu já estou aqui no alto mar e já tá o suficiente pra eu poder pescar! Aqui vai ter um monte de peixe muito grande, cara! Porque é uma área excelente pra pesca! Só que também tem muitos tubarões! Olha ali! Parece que eles estão vindo todos em minha direção! Eu tenho que tomar cuidado porque se eles chegarem no meu barco e resolverem me devorar, eu vou morrer! Ai, meu Deus do céu! Eu morro de medo dessas criaturas assombrosas! Tudo bem! Mas eu vou pegar a minha vara e eu vou botar no mar! A vida de pescador é muito calma e pacata, graças a Deus! Ser aquela criança enchendo a porcaria do meu saco! Eu tô muito mais feliz assim sendo a porcaria de um pescador! Uhul! Sem o bebê gritando nos meus coros! Ai, ai! Que vida pacata! Olha, olha, olha! Que bicicleta linda! Uhul! E aí, cara! E aí, bebê-aranha! Olha a minha bike nova que eu ganhei de Natal! Ei, ei, ei! Eu posso dar uma volta! Ah! Nunca, seu pobre! Podre! Não, eu quero dar uma volta! O pedreiro não deixa eu dar uma volta na bicicleta e eu não tenho bicicleta! Galera, tadinho do bebê-aranha! Ele tá muito triste porque ele não tem uma bicicleta e ninguém empresta pra ele dar uma volta! Mas esse aqui é o pai do bebê-aranha, o Spider-Man! E parece que ele comprou uma bike pra dar de presente pro seu filho! Nossa, eu tenho certeza que o bebê-aranha vai gostar muito da bicicleta que eu comprei! Ela é vermelha e tem um aro 12! Da idade dele! Bebê-aranha! Por que que você tá chorando? Por que que você tá chorando, filhão? Eu não tenho uma bicicleta! Eu não tenho uma bicicleta! Eu quero uma bicicleta! Filho, você não pode fazer isso! Ah, desculpa! Ele tá meio nervoso! Filho, você é muito mal criado! Olha só o que o papai comprou pra você! Uma bicicleta! É uma bicicleta! É uma bicicleta! É uma bicicleta! Mas ela é vermelha! Eu queria uma verde! Ah, por que que você queria uma verde? Só porque a verde é daquele seu amigo, Pedrinho? Olha só! O papai vai te ensinar a andar de bicicleta! É só você subir e fazer assim com o pé, ó! Que você vai conseguir andar! E toma cuidado pra não cair, beleza? Tá! Tá! É só assim! Isso! Nossa, filha! Você fica estranho na bicicleta! Ai! 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 Ai, papai! Ai! 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 Eu ralei tudo! Nossa! Você se machucou, filho! Tá tudo bem? Claro, papai! Eu sou o Pepe Aranha! Que eu vou andar perto do tio ali, ó! Comentinho! Calma! Não, filho! Ai! Na rua não, filho! Na rua não, você vai se atropelado! Calma, calma, calma! Não vai não, papai! Aqui é o Spider! Olha só! Agora vem aqui! Cadê você, filho? Para de fazer essa palhaçada e vem aqui que o papai tem mais uma coisa pra te mostrar! Uhul! 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 Mal sabia ele que eu também comprei uma bicicleta pra mim! E que eu e ele vamos nos divertir de montão com o pai e filho! Aí, filho! Olha isso aqui! Sai da frente! Eita, maluco! Olha só, filho! O que o papai também comprou? Uma bicicleta pra mim! Uhul! Você tá na sua! Por que você quer andar na minha? Você tem a sua vermelha? A tua, papai! É azul! E azul é quando eu não consigo sair daqui! No seu meio, seu filho! Ai, papai! Eu tô vendo! Boa, filho! E você finalmente conseguiu sair! O que esse cara tá fazendo? Ai, papai! Meu Deus! Os caras tão com raiva de você, filho! Meu Deus! Para! Para de fazer isso com o meu filho! Vamos bater nele, filho! Vamos bater! Vamos bater neles, filho! Toma aqui! Sai daqui! Seu maluco! Ah, vai mexer com o filho do Homem Aranha, rapaz! Filho, não taca teia! Não desperdiça seus lançadores de teia assim, filho! Olha só! Agora nós vamos subir nos prédios e fazer manobras de bicicleta nos prédios como o Homem Aranha! Isso! Pegue-se e vem aqui e dá um salve-se e vem nos prédios! Chegamos, filhão! Olha só a vista daqui de cima! Só temos que tomar muito cuidado de bicicleta, ainda mais porque você não aprendeu direito a usar ela ainda! Mas, papai, e se a gente cair e estourar o pneu lá embaixo? Isso não vai acontecer, filho! Com certeza não! Eu tenho um desafio para você, filho! Pega a sua bike e a gente vai ter que tentar sair desse prédio usando nitro e chegar lá naquele outro prédio lá com a nossa bicicleta! O da construção? O da construção! Será que você consegue? Claro! Eu vou primeiro! Não, não, não! Eu vou primeiro! Herói! Herói! Segue em ferro de mar... Filho! Filho! O Homem de Ferro está atrás de mim, filho! O que você está fazendo aí em cima, garoto? Calma, papai! Eu irei me jogar daqui de cima! Eu já não aguento mais 2024! 2024! Eu não aguento mais esse ano de 2024, papai! Eu vou me jogar daqui e quero ver se eu tenho poderes imortais! Você não tem poder imortal nenhum! Se você se jogar daí, você vai se machucar! Não, não, não faz isso! Não faz isso, filho! Calma, mamãe! O que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu sou um mau pai! Homem de Ferro, para de pisar no meu filho! Homem de Ferro, por favor, fique calmo! Nós temos três helicópteros para fazer parkour e muitas manobras radicais! O seu filho vai ficar bem! Filho, você por acaso vai ficar bem? Ah, Tony Stark, você tem helicópteros! Eu quero ser seu amigo! Não quero mais ser amigo do... Olá, meu Tony Stark! Garoto, para de me encostar assim, eu não gosto! Pode ficar com os helicópteros para vocês! Faça um parkour! Legal, filho! Nossa! Eu vou fazer um helicóptero! Sim, filho! Eu vou tentar segurar assim a minha mão, ó! Na hélice, ó! Pum! E aí, a hélice vai girar e... E pim! E pim! E pum! E eu vou conseguir fazer um monte de manobras de parkour irados! Então vamos começar! Filho, para de gritar sem sentido! Olha só! Eu vou subir em cima do Blizzard e você vai ali na portinha do lado! Quando a gente chegar lá em cima no céu, você vai subir em cima da hélice dele e vai começar o primeiro parkour do mundo, beleza? Tá, tá bom, papai, mas isso não é perigoso! Você falou pra eu não pular de cima do poste! Mas não é pra você cair no chão, criança! É que tem que fazer igual o papai te ensinou! Você deve ser muito corajoso e usar a sua roupa de airbags! Yes! Faça o que eu falo, não o que eu faço! Yuppie! Uou, filho, cuidado! Você já tá em cima da hélice! Como é que você não tá girando? Porque eu grudei meus pés com teia! Que da hora, filho! Você é incrível! Olha o que você consegue fazer! Meu Deus do céu! Eu consigo te ver aqui debaixo, sua beiradinha! Caraca, isso aqui é muito legal! Olha a altura que a gente tá! Vamos pousar lá na cabeça do Cristo Redentor, filho? Você tenta pular em cima da cabeça dele! Tá bom! Do cucurucu! Do cucurucu! A hora, não! Uou! Ai, papai, cuidado, cara! Você é maluco! Fica tranquilo, filhão! Desde que você entre dentro do meu veículo, ele jamais explode! Porque você é abençoado por Deus, filho! Amém! Chegamos aqui! Eu pousei meio tortão pra esquerda, mas pelo menos o helicóptero tá funcionando! É esse daí, filhão! O Tony Stark tinha razão! Isso é muito divertido! Pera aí! Olha o que você tem que fazer aqui também! Chegar na pontinha amarela! Aqui! Ah! Subi na hélice! Subi na hélice e pera! Na pontinha amarela! Na pontinha amarela! Ah! Nossa senhora! Calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Aqui, ó! Vou ligar! Segura a onda! Segura a onda, bebê! Que aqui é o parkour é tenso! Nossa! Esse é o bebê aranha! Ele tá muito triste porque não tem uma moto! Eu não tenho moto e meu pai não compra! E esse aqui é o Spider-Man! O pai daquele bebê! Ah! Para de chorar, criança! Com grandes poderes e grandes responsabilidades! E pelo visto, ele vai dar uma moto para a criança! Olha só, bebê! O que eu tenho para você? Vê se você gosta! Mas será que esse bebezinho sabe fazer manobras com essa moto? E aí, família! Cheguei! E aí, cara! Olha o que você vai ver! Nossa! Nossa! Meu Deus! Meu caralho! Caiu! Mulher útero! Aaaaaaah! Essa doeu! É minha perda! Meu pai me ajuda! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do Mearete! Ele não tá ouvindo! Ele tá te chamando! Caralho! Não, 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 não! O tio tava na cabeça! Olha só! Criança! Criança! Você é louco! Você acha que pode pegar uma moto e sair assim correndo? Não! Não é assim que as coisas funcionam! O pé é sua! Você que deixou uma criança pilotar! Seu maluco! Eu vou daquele! O que é isso? Volta aqui, peixe! Volta! O que é isso? A família do Mearete! Bebê! Volta aqui, bebê! O Mearete! A gente vai precisar dar um jeito nisso! Ah! Eu acho que eu já tive uma ideia! A gente pode pegar uma moto e atrair dele e parar essa criança e ensinar bons modos pra ele! Falou bonito, espalha! Vamos fazer isso! Ei, bebezinho! Volta aqui! Seu cara! Volta aqui! Meu Deus! Homem-Aranha, você tem ideia de onde a gente pode conseguir uma moto nova? Porque isso é muito importante! Claro, claro! Eu já tenho um amigo meu que ele tem modos e ele vai emprestar pra gente! Legal! Perfeito! Gente, já vai deixando o seu joinha aí pra gente conseguir a nossa moto! E agora a gente vai pra casa de algum amigo do Homem-Aranha! Homem-Aranha, por que você não me avisou que aquele cara que era o seu amigo é um Steve de Planet? Ele tá cantando aquela música que eu acho muito irritante ali na frente! Eu adoro essa música e ele é um grande amiguão e vai poder ajudar a gente! Tá bom! Eu achei que ele era um grande vilão, né? Porque é o Steve de Twilight! Mas ele deve ter se redimido! Vamos fazer o seguinte! Vamos tentar pedir as motos pra ele, né Homem-Aranha? E aí, Steve de Twilight, me dá suas motos aí, cara! Por favor, eu tenho que irritar o filho do Homem-Aranha, porque ele é um pãozão! Esquibri, top, top, play, play! Eu juntarei minhas motos fáceis assim pra você! Você terá que cumprir um plano e um desafio! Esquibri, dá! E agora, Homem-Aranha? O campeão de triatlon faça uma corrida de natação com esse pãozão aí, ó! Esse cara de bolacha! Com esse o quê, galera? Peraí, eu acho que eu ouvi um pouco errado! Com esse o quê? Cara de bolacha! Não, 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 eu não fiz isso! O que é que você disse? Esquibri, pãozão! Ah, graças a Deus! Eu achei que você tinha dito outra coisa! Então vamos lá, galera! Vamos acusar a nossa corrida na natação! E eu vou vencer de você, Homem-Aranha! Mas no esquibri, um de nós vai vencer! Então de qualquer forma, algum de nós vai pegar as motos! Eu não tinha pensado nisso! Mas quer saber? Tudo pelo entretenimento! Tá preparado então, Homem-Aranha? Claro que sim! Vamos lá! Vamos em 3, 2, 1! Eu vou vencer a competição! Ai, que competição de bosta! Olha isso! Já venci! Ah, não, não! Eu perdi! Não! Você perdeu, Homem-Aranha! Mas de qualquer jeito, as duas motos são minhas! Eu dou uma pra você! Tchau, Steve! De todas as motos são minhas! Eu vou vencer! E agora... Inocente, seu polícia! Ai, meu Deus! O que é que eles querem comigo? Papai, você fez alguma coisa muito ruim! Você deve ter batido no Pose! Ai, meu Deus! Será que eu bati no MC Pose? Ai, aqui! Legal! Vamos entrar na construção! Eu acho que aqui eles não vão me encontrar! Vamos se esconder aqui, filho! Estaciona aqui! Estaciona! Vai, vai! Apoia! Apoia! Beleza, filhote! Eu acho que a gente meteu fuga neles! Yeah! Pronto, papai! Agora a gente pode comer nosso sangue, hein? Sim! E o melhor de tudo! Nós temos os nossos dois quadriciclos pra dar salto em rampas radicais! Filho, você ficou silencioso! Sim, papai! E é que eu tô triste! Porque só você vai comer hambúrguer! Não, papai vai te dar um também! Você acha que eu sou um pai ruim? Ah, que bom! Eu achei! Claro que não, filho! Duvido você pular ali! Uou! Uou! Ah, eu não consegui! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Vamos lá! Peraí! Aqui vai, aqui vai! Ah, eu sou muito ruim de manobra! Foi! Sobe! Eu não consegui subir! Uou! Eu também vou! Uou! 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 Eu consegui! Eu também! Essa mulher comeu muito hambúrguer Olha quanto escorpião Nossa, quanto carro escorpião Pera aí, pera aí, pera aí Filho, eu quero tentar dirigir esse carro Corre, corre, corre Corre Nossa Eu falei, o escorpião quis te trabotar Ah, não O quadriciculo, papai Não, filho Papazinho Não, papazinho Não chora Não chora que eu vou chorar Isso aqui é culpa sua, bebê aranha Claro que não, papai Foi esse que eu... Não foi não, você tá com explosivos na sua mão Foi você que explodiu aquele quadriciclo Isso não é explosivo Isso é uma bomba do amor, olha lá Nossa, bateu na minha cabeça Vira só Quer saber, filho, o que eu vou fazer? Desce desse quadro Ai, por que? Ai, não Não, cara Foda Eu vou pegar esse outro Nem por cima do meu cadáver Sai Perigo isso Eu vou te derrubar, daí Toma Eu vou te derrubar Toma Nossa Aê, 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 aê Eu sou o bebê dos... Explosivos Explosivos Não, 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 não Quer saber? Eu vou fugir do meu filho Ah, o meu filho ficou maluco Ele virou um explodidor de sete lares Eu vou explodir sua cara, cara Nossa Ai Bem feito, bebê aranha Já sei Eu vou meter a fuga por aqui Porque aqui Eu duvido que o meu filho consegue Meter a fuga de mim Nossa Vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai explodir Bem feito Não, 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 não Aê, aê, aê Aê, aê O meu tá a fumar Acho que ele vai... Nossa senhora Tá vendo, filho? Isso é pra você aprender A não mexer com coisas que explodem E nem com fogo Porque isso é muito periculoso Galerinha Eu espero que vocês tenham se divertido Com esse vídeo Se você gostou Assiste os dois vídeos Que estão aparecendo na tela Aqui e agora São vídeos super divertidos E muito legais Pra você assistir com a sua família Sim Um beijo do Homem-Aranha Dá um tchau pra galera, filho Assiste esse vídeo, galerinha Eu amo vocês Eu amo vocês Tchau Filho, esse é o desafio Pra ser radical Pra arrumar a namorada Não tá dando certo Eu acho melhor a gente fazer Filho, volta aqui, criança Ah, eu voltei, papai Você não consegue viver um minuto sem mim Lógico que não Eu preciso de você Pra fazer entretenimento Mas olha só Eu tive uma excelente ideia Eu vou te dar uma bicicleta nova E você tenta impressionar as suas amiguinhas Para virar alguma namorada sua Com a bicicleta Pode ser? Ah, 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 ah Bicicleta elas não gostam Elas gostam de moto, papai Estão todas evoluídas já Gosta de moto? Sério? Uhum Caraca, hein filho, que doideira Então vamos procurar uma moto Sim, eu preciso de uma bicicleta não Eu vou te dar uma bicicleta nova Eu vou te dar uma bicicleta Mamãe, o que tá acontecendo, mamãe? É, eu tô, eu tô, eu tô tendo com o caciquinho Eu sei, eu tô tendo com o caciquinho 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 Será que eu tô muito doideira? Ai, ai, como eu queria um namoradinho Que tivesse uma super moto Ai, que blaga Filho, olha só Ó, essa daqui são as motos que o papai comprou E tava lá na garagem da nossa casa E ali na frente tem uma menininha Junto com a mãe maluca O teu filho tá bonito, meu homem-aranha Obrigado, tia May Falou com a sua tia, bebê-aranha Pensa, 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 velhota Ô, bebê-aranha Você tem que tomar motos Que coisa feia Você dá muito mau exemplo Bate em mim e faz um monte de besteira Você tem que tomar jeito, entendeu? E parar com essa bobeira Aqui também pra você aprender criança Que lugar de criança é obedecendo os pais Agora, olha só Qual moto dessa você vai querer? A V, a Bran, a Verde A Bran, a Verde, a Bran Eu não sei, a Verde A Verde é meia trouxa Yeah Manobra de moto no guindaste Manobra de moto Olha só, moleque Agora você vai ter que fazer a boa aqui E ver se você consegue impressionar aquela garota Pra você arrumar finalmente a sua namoradinha que você sonhava Vou passar empinando pra ver o que ela fala, papai Vai, pera aí Isso, vai, vai Dá um grau, filho, dá um grau Ó, ó, ó Ó o grau Nossa, aquele bebê vai ver um grau muito bonito Impressionante Olha o que minha moto faz, gatinha Olha o que ela faz Olha o que ela faz Quer ver? Eita Olha Olha, olha, olha Sai da frente Olha o meu amor Olha só Por um acaso você quer dar uma volta, meu amor? Ai, eu sei que a vontade, minha Você quer Essa moto é sua mesmo? Sim, meu papai quem me deu Foi o meu papai, sabia? Meu papai quem me deu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, filho Vai, filho Olha aí Que bom Yes Finalmente meu filho conseguiu a namorada que ele tanto queria E aí, Arlequina, você é uma mãe solteira? É assim como você, eu sou uma mãe solteira, só que você é um pai, né? Perfeito então, Arlequino O que você acha da gente pegar a minha moto e fazer algumas manobras no guindaste? Ai, eu adoraria que você fiz a tatuagem Então vamos! Yeah! Sobe aqui, Arlequino Sobe na minha moto e vamos nessa! Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Finalmente o Bebê Aranha se deu bem Conseguiu uma namoradinha pra dar a mão pra ele no recreio da escola Até o próximo vídeo no canal BrickGo E se você gostou desse vídeo aqui Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem matou o Venom aqui no GTA Então é isso, até a próxima Valeu, falou e tchau Um beijo com o Paçoca! O papai Felipe tá Olha o papo dele amarelo Lá, 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 lá Isso aqui tá incrível Eu vou entrar em ação Olha ele, aquele velho maluco Eu vou ficar bem embaixo do parco Tomara que eu consiga pegar um bagre O que é isso aqui na água? Pera aí, tem alguma coisa presa no meu anzol Oh, Bebê Aranha! Bebê Aranha! Sai daí, tá cheio de tubarão, criança! Você me pescou, cara! Você me desfarrisca! Que doideira! Ah, você não me desce em paz nem aqui No meio da peste, cara! Não, 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 não Sai daí, sai daí, sai daí! Sai! Ah! 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 Uh! Vamos pescar entre o pai e o filho! Não, filho, por favor! A gente vai morrer assim, filho! Ah, não, não, não! Yeah! Vamos ver o Titanic, cara! Você é maluco? Leva a gente pra terra, por favor! Eu só queria... A única coisa que eu queria era a paz! E você tá me deixando maluco no meio do oceano! Relaxa e curte, cara! Uhul! Uhul! Concei! Até que foi divertido, filho! Você não é tão chato assim! Cuidado, os tubarões! Eles não estão aqui! Eu domino os tubarões! Olha, eu sei subir no barco! Não sou a Giovana! Ah, filho, tá bom! E agora? Como é que eu vou fazer a pesca? Eu não consegui pegar nenhum peixe pro jantar! Eu vivo como um pescador agora! Eu tenho que me alimentar do que eu caço e pesco! Papai, imagina você pescar uma sereia! Tipo a de um! Eu precisaria pescar uma mulher para poder ter uma namorada, filho! Quem sabe não encontre a sua mãe que foi perdida pra comprar cigarro! Sabe o que você faz? Você pode colocar dinheiro e carros no de isca! Perfeito, filho! As mulheres adoram dinheiros e carros! Eu vou pescar uma interesseira! É, filho, legal! Aqui a gente já tem a isca pra pegar as mulheres! Olha só! São três supercarros de luxo e uma lancha-barco! Agora é só a gente esperar, porque a isca já está aposta! É pra alguém aparecer aqui e começar a dar em cima de mim... Opa! A sereia! Oi, a minha aranha! Oi! Oi, minha aranha! Você sabia que lá no mar nós não temos carros? Filho, olha só! A voz dela é parecida com a sua! Sério que não tem carros lá, mulher Hulk? Não, minha aranha! Lá não tem carros! Ai, eu estou a fim de dirigir, senhora! Lá não tem carros! O que você acha? Galera, eu estou achando essa mulher um pouco suspeita! Eu acho que isso aqui não é mulher, não! Por acaso... Olha aí! Filho, fala alguma coisa! Meu filho não está falando! Papai, eu falo assim! Eu estou deixando você pegar uma novinha! Mentira, filho! Isso aqui não é uma novinha! Isso aqui é um robô que você criou por inteligência artificial! Ele não quer roubar os meus carros! Sai daqui, praga! Não! Pega ele, robô! Pega ele! Não, rouba os meus carros! Sai daqui! Não, rapaz! Ele foi um robô infinito, papai! Ele não sente dor! Não! Não é possível! Ele não pode pegar o meu carro do Free Fire! Ele vai pegar o seu carro, papai! Papai, eu abenço! Bota aqui! Malditas interesseiras! Galera, fica a dica nesse vídeo maluco pra vocês! Fique longe de mulheres interesseiras que só querem o seu dinheiro, ok? E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que tu vai gostar do vídeo que está aparecendo na tela aqui agora, mano! Onde a gente simplesmente tem que tentar sobreviver ao Venom aqui no GTA! Um beijo, um queijo e até a próxima! É que mais chão! Uhul! Consegui! Beleza! Agora é minha vez! Vambora! Uhul! Uou! Uhul! Uhul! Cheguei, molecote! Olha só! Eu vou ser radical! Você também é radical, filho! Conseguimos fazer nossas manobras! Se você tem algum desafio pra gente fazer agora... Pode ir! Tenho! Tenho, tenho, papai! Tem que passar com ele! Ali é meu pau vermelho! Então vamos, filho! Onde são esses paus vermelhos? Ali, ali! Tá vendo? Nossa! Esses paus vermelhos aqui, filho! Mas é muito perigoso! Olha isso! Cuidado, cuidado! Cuidado! Olha isso! Olha isso! Uou! Se eu conseguir vir aqui a pé, a gente consegue vir de bicicleta, filho! Deixa eu voltar, pera aí! Ah! Cuidado! Para não ter sozinha de bicicleta, filho! Deu boa! Graças a Deus! Graças a Deus! Nossa Senhora! Agora eu vou tentar de bike, beleza? Vai! Você primeiro! Tá, eu primeiro! Cuidado! Aqui! Pera aí! Pera aí, filho! Ih, rapaz! Olha! Não! Eu vou cair no pau vermelho aqui debaixo! Ah! Ai! Pelo menos eu estou seguro! Caraca! O papai conseguiu! Então se ele consegue, eu também consigo! Bem devagar! Bem devagar! Ai! Bem devagar! Ah! Ah! Papai! Cadê você? Ai, ai, ai! Filho, eu estou aqui! Eu vou cair no baixo! Socorro! Ah! Filho, eu acho que a tua ideia de cair no pau vermelho não deu muito certo! Uou! Eita, pega! Caí aqui embaixo! Agora eu tenho que encontrar aquele moleque! Olha, ele está aqui! Está tudo bem, filho! Você morreu! Não acredito! O meu filho morreu! Você morreu, filho! Levanta, moleque! Eu sei que você está vivo! Ah, eu não vou fazer brincadeirinha nenhuma! Olha só! Eu tive uma ideia incrível! A gente pode fazer sabe o que, filho? Fazer para finalizar! A gente pode ir lá no aeroporto, colocar uma badinha em cada asa do avião, voar com o avião e depois pular lá de cima! Yeah! Eu adorei! Bora! I'm going to hit my body! Estou aqui em cima, filho! Vai dirigindo a avião lá e vambora! Tá, papai! Se segura! Uhul! Eita, pega! Se segura! Uhul! 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 Filho! Mas se eu não tô levantando, você não tem medo, quer ver? Vai o máximo que você consegue subir, filhote! Vai, papai! Então sobe! Sobe! Uhul! Uhul! Pera aí! Vou soltar, filho! Uhul! 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 Demorou 10 anos pra chegar lá na cidade, então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e se você gostou desse vídeo, assiste o vídeo que tá aparecendo aqui do lado, aonde a gente cai num guindaste aqui no GTA V. Valeu, até a próxima e tchau! Nossa, que parco difícil, esse é o parco mais difícil do mundo, gente! Merece muito o joinha de vocês, aqui! Tô na ponta, hein, filho! Liga a hélice agora e vamos ver se vai dar certo! Liga a hélice agora e vamos ver se vai dar certo! Vamos ver se vai cheirar! Uhul! Uhul! Ah! Você caiu! Deixa eu ver assim do jeito que tá, deixa eu ver se eu consigo subir! Ah! Meu Deus! Essa doeu! Subi aqui em cima de novo, filho, você caiu também? Eu caí no mato nos pés do Cristo! Uhul! Tá bom! Então vamos fazer o nosso parco hiper mega bolado, a gente tem que subir nesse helicóptero... Meu filho! Eu tenho que subir no helicóptero e tentar pular e cair em cima do Maze Bank! Tá bom, em cima do Maze Bank! Uhul! Essa cidade é tão linda e maravilhosa! Eu não vejo a hora de manter nessa cidade até o GTA 6 lançar em 2025! 5! Yeah! Uhul! Eu também! Só não vai ser lá no topo, porque o papai teve que comprar paraquedas no meio do ar... Uhul! Olha isso Eu tô chegando aqui, seu lish lindo Me quebrei Me quebrei Peraí, filho Tô me ligando aqui no meu celular Deixa eu ver quem é Alô, Tony Stark Oi, Homem-Aranha Como está o meu helicóptero cromado? Ele está bem, né? Você não explodiu ele, não, né? Senhor Tony Stark Não, não, ele tá aqui Tá tudo certo Ah, tudo bem, então Obrigado Eu sei, papai A gente pode pegar um carro cromado e falar que é um helicóptero Ele é burro Filho, você também tá andando assim, filho? Deixa eu ver como é que você fica Isso é tão divertido Ah, legal, filho Eu adoro humor infantil Vamos fazer o seguinte, então Vamos lá pra rua e vamos pegar um carro e botar ele cromado E fingir que é um helicóptero pra enganar o Homem de Ferro Você não pode fazer isso, filho Papai enganou Mary Jane e agora ela tá com o Harry Agora, olha só, vamos ver aqui Deixa eu ver Olha, saveirinho Pode ser essa daqui O helicóptero que a gente vai fazer A gente vai construir um helicóptero a partir da saveiro Prontinho, filho A gente construiu a hélice do helicóptero a partir da saveiro Olha como ficou Papai, ficou parecendo uma estrela O Patrick estrela Que divertido Tá, filho Agora eu só vou ligar pro Tony Stark e falar pra ele vir aqui Oi, senhor Tony Stark Boa tarde Tá bom, pode vir, otário Pronto, filho Ele tá vindo aqui Papai, a gente vai ter que ficar de xerega aqui até eles chegarem Vamos ficar aqui aguardando então Apoiado nessa parede tipo gangsta, filho E olha, filho Ele chegou Ele chegou Chegou, cadê, cadê, cadê Tá aqui, ó Olha o Tony Stark Seus carros, é seu helicóptero Seu helicóptero aí, Tony Stark Peraí Esse aqui não é meu helicóptero Isso são vários carros Você acha que eu sou imbecil? Eu acho Filho, é melhor a gente correr Eu tenho certeza Guarda aqui Vai, filho Ele vai vir atrás da gente Igual no início do vídeo, galera Eu espero que vocês tenham se divertido com essa super jornada Até o próximo E tchau Ai Pega do... Gente, se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora Aonde eu tento sobreviver a POMINI.X do Venom no GTA V Galera, conseguimos essa moto Agora é só a gente descobrir aonde que tá a praguinha do bebê-aranha Porque ele deve tá fazendo manobras de moto pela cidade Igual eu Olha isso Eu consigo fazer umas manobras épicas Isso que é a melhor coisa desse jogo Ai, eita, pega Será que eu consigo pular do meio seco lá no prédio da Fib? Eu acho que eu consigo 3, 2, 1 Olha, olha, olha Vou cair, vou cair, vou cair Olha só Agora eu tô passando no meio da ponte No meio da ponte Que show Olha aqui Ninguém me pega na cidade Ai Eita mãe Yeah Vig Zag Zup, 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 zup Olha só, olha só Toma, tem ideia É lógico, eu pego as gatinhas Yeah Olha só Ai Minha moto tá fumacinha nessa japiraca Parece minha amiga Olha só, agora eu vou ter que levar ela no mecânico É lançando os constantes É pra essa mesmo que eu vou Alto Yeah, agora eu vou passar aqui E deixar com o meu amigo O Malandragem Malandragem falou que trabalha aqui Malandragem Vem consertar minha moto, panguão Homem-aranha, eu fiquei sabendo Que o Pepe Aranha chegou na loja São dos costumes porque a moto dele não aguentou a pressão É agora que a gente pega aquele pestinho Ele vai ver quando eu pegar ele Vamos lá, vem aqui comigo então A gente vai ter que ir em busca dele Será que ele tá lá na loja São dos costumes esperando a moto dele consertar Eu acho que tá, né mano Afinal ele é uma criança malvada e mal criada Eu vou chegar aqui por cima com tudo pra dar uma surpresa nele Uhul Oh, oh, oh Yeah Eita, pega rapaziada Eu mereço Agora Yeah Eu mereço E aí Suspeito Suspeito Olha ali Vamos lá então Ó Olha aqui O que que tu tá fazendo aí, São? Tá consertando aí a moto do meu filho? É Eu sou o panguão Estou consertando a moto do filho do aranha Não o seu Ah é, galera Eu já tô até viajando E aí Homem-Araia Porque Homem-Aranha É Como que eu tô relaxando na frente inteira? Ele tá ali em cima na frente Ele tá ali em cima Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Olha Tem beijo Que pegou com a boca na boquinha Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso nasceu não, garoto Nada, nada Papai, era pirulito de gelo Pirulito de gelo Deixa eu ver, deixa eu ver o que tem ele soco no chão Era um pod Um cigarro descartável, Homem-Aranha Não, 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 não Eu não acredito Não vou voltar aqui, criança Que horror Peguei Peguei Criança que tá fazendo muita manobra de moto E fazendo muita besteira Vou ter que dar uma lição Tchau Agora tem uma moto Não, não, não Ai, mãe Eu tô voltando Você acabou com o panguão Gente Olha, eu não era essa aí Vamos ver que o papai vai dar a lição de morar no filho Olha só, bebê Eu estou muito arrependido de ter dado aquela moto pra você Quer saber? Você só vai ter uma moto quando fazer 18 anos Bebê, com grandes poderes vem grandes responsabilidades E você não tem responsabilidade O que é essa lição pra vocês? Tá bom? Muito da saúde de vocês Ative de vocês E é isso Pega esse incerto divertido aí Tá? E se você gostou Deixa o incerto Se vai gostar do vídeo que tá aparecendo aqui Onde a gente descobre Quem foi o filho da mãe Que maçã Entre o meu book E se ele vê até assim Eu tô te chamando de mora no filho da mãe Eu tô te chamando de mora no filho da mãe E eu sou do vídeo e me sugiro de mim Eu tô te chamando de mora no filho da mãe